Ei, come, ei, come, Damião tá lhe chamando Oh, chame ele, chame ele Pra brincar com o rei manja Oh, pra brincar com o rei manja Se você gostou deste vídeo, dê um like E se você gosta da ideia de preservar a cultura popular, siga o nosso canal Até a próxima